Sabe por que fico mandando mensagem querendo te ver? Sabe por que você me faz bem? Eu não consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa, tô sorrindo à toa Tô 100% de boa, de boa, de boa Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Me fica perto da sua menina Apaixonadinho, você me deixou Me fica perto aqui do seu frejinho Oh, meu lelém, eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem Tá tudo certo, tamo junto e misturado Vem, vem, vem Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Me fica perto da sua menina Joga a mão pro lado, pro outro Salvador Oh, Maria, me deu você em todos os cantos Oh, que coisa boa Tô sorrindo à toa Tô 100% de boa, de boa, de boa Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Vem, fica perto da sua menina Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Vem, fica perto aqui do seu frejinho Oh, meu lelém, eu preciso do seu corpo Você me faz também Tá tudo certo, tamo junto e misturado Vem, vem, vem Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Que lindo! Que isso, Salvador? Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Me fica perto aqui do seu pretinho A satana de tábua da feminina Salvador! Marília Mendonça!